Muitas dúvidas sobre o eu do futuro, como conseguir interagir com ele? É uma voz dentro da nossa cabeça? É uma voz externa que conversa conosco? Ou essas vozes seriam os ultras? Quando é uma voz externa, geralmente são os ultras, podem ser os seres também. Quando estamos interagindo com o nosso eu do futuro, geralmente é uma voz dentro da cabeça, como se fosse uma intuição. É uma voz muito forte, que mostra para nós o que nós devemos fazer, ou nos alerta de alguma coisa. Geralmente é um sentimento de intuição muito forte, o eu do futuro, nosso eu superior, quando interage conosco em níveis internos. No passado, através da meditação, as pessoas buscavam o contato com o eu do futuro, através da interiorização. Através desse treinamento, é possível ainda hoje as pessoas realizarem essa conexão, esse alinhamento dos nossos corpos, da nossa consciência, com o nosso eu do futuro, com a nossa energia suprema em nós. Tendo em vista a aceleração da Terra, as mudanças das frequências no sistema, hoje nós conseguimos já buscar essa interação fisicamente com o nosso eu do futuro. É possível a gente já começar a interagir com a gente mesmo, com o nosso próprio eu superior, que são seres ligados à nona dimensão e acima. Nós podemos interagir fisicamente também, estabelecer um contato verbal com eles, conosco mesmos. Imagina, você conversar com você mesmo no futuro, seu eu superior, aqui, agora, e ele te orientar. Ou seja, você mesma ser orientada por você mesma, sabendo exatamente o que você precisa, o que você quer, o que você tem que aprender. Nada melhor do que isso. E esse é o nosso objetivo. Todo treinamento que nós estamos realizando também tem a ver com esse encontro com o nosso eu do futuro. É muito importante isso aí. Agora, nós existimos no futuro? Nós existimos no passado? O que é o nosso eu superior? Quem são os seres de nona dimensão? Quem são eles? Quando nós temos uma interação com os casais de nona dimensão, com as divindades, seriam eles, nossos eus do futuro, se comunicando com a gente? Tem muita coisa aí interessante para ser desandada. E a gente vai estudar muito e descobrir essas coisas depois também. E a gente vai estudar muito e perceber que nós estamos estudando com as divindades. Legenda por Sônia Ruberti